Rapaz, isso que é amigo culto, viu velho? Esses amigos que chamam você, não é pra tomar cachaça, não é papagode não. Pra mim pra museia. Você tá ligado que eu sou um cara puto, né velho? Por exemplo, quer ver? Eu conto muito o mundo aqui. Eu também gosto muito do Picasso. Tinha que ser isso, né velho? Você é comunista. Qual é de mim, mano? Vou te desafio pra um duelo, maluco. Escolha as suas armas. Tauá! Aí, ó, maluco. Peteca, bola, munchaco ou faca? O que você escolhe? Só o munchaco. Ó, 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 o munchaco. Olha, maluco. O munchaco dá pra se meter lá no seu munchaco. Você vai ver, maluco. Venha, vamos nessa, venha. É. O que você escolhe? Eu vou fazer isso, não. É. 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 E aí, maluco, quando você falou o Picasso, eu acho que eu dei esse cara na sétima série. Picasso é aquele cara que pintava todo torto? Sim, é um grande artista. Ah, tô ligado. É meio estranho os desenhos dele, né? É, ele é cubista. Aí você de novo com a sexualidade do rapaz que ainda vai depoitar. Ah, você não vai depoitar. Mas você não vai depoitar. 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 Pégals. Não vai depoitar. Ah, você? Me desplazia... Legenda Adriana Zanotto